Essa é pra você Eu sei que você sempre enjoa a face Se apega pouco, descartando os outros Quero esquecer meio sem querer De te responder e parecer mais solto Mas me chama, eu sempre vou Todo mundo me avisou Que você iria me deixar Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho 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 Eu sei que você sempre enjoa a face Se apega pouco, descartando os outros Quero esquecer meio sem querer De te responder e parecer mais solto Mas me chama, eu sempre vou Mas me chama, eu sempre vou Todo mundo me avisou Que você iria me deixar Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Você confunde a minha bondade com fraqueza Um riso tão covarde Um riso tão covarde que esconde a tua beleza Eu tô sem a... Perdi a cabeça, sei lá Era tão claro que você ia me deixar Louquinho Louquinho Você me deixa louquinho Louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Você me deixa louquinho Chorando baixinho Louquinho de amor Louquinho Tchau, tchau.